Mas se não pode conter-se, casa-se, porque é melhor casar do que abrazar-se. O que é conter-se? Não mesmo que dominar? Verdade. E por que todo mundo riu quando falou de abrazar, gente? Falou de casamento e abrazar, todo mundo já deu um sorriso aí. O que é isso, gente? Tem que ter outro contrário, gente. É disso que nós estamos falando hoje. Paulo estava dizendo para a classe de jovens que queria o casamento. Só que é comum a pessoa se aproximar e querer viver a vida de casado e não o casamento. Então ele fala que se a pessoa não tem esse controle, para esperar chegar o momento, ou se abrazar do termo aqui que Paulo usa, ele fala mesmo sobre a questão de começar a aquecer o relacionamento, mas só ter intimidade fora do casamento, né? Ele fala, então, case, já que vocês estão nesse afã todo, não estão se aguentando, é melhor que se controle. Mas caso não consigam, se casem. Não nos faz lembrar, gente, o quanto essa missão destruída por falta do autocontrole do cônjuge? Só porque, às vezes, o marido, às vezes, está um pouco cansado, não consegue ver as unhas pintadas, não consegue ver o cabelo pintado. E aí a mulher chega no serviço e ouve um elogio do colega de trabalho, do colega de faculdade. Ela não tem o controle para entender o momento do marido e acaba traindo. Ou vice-versa. Às vezes o marido não leva em consideração que a mulher está o dia todo, lavar no roupa, cuidando de criança, e não tem tempo de se arrumar para ele chegar, esperar uma janta, fazer algo diferente. E aí, por se achar ele no direito de encantar com outra moça, às vezes mais nova, ou até mais velha também, mas que é mais enegante, ele não tem esse controle, o discernimento. E, francamente, gente, Traição é decisão, não é outra coisa. Roubo da paixão não é decisão. Quando qualquer decisão, qualquer atitude nossa, nós tomamos a decisão. Alguém disse algo interessante. A decisão de não tomar decisão é uma decisão. Quando há algum problema e você decide não resolver, você não tomou decisão a respeito da síndrome, você decidiu a não decidir. Então, tudo na vida é uma tomada de decisão. E para tomadas de decisão, nós precisamos ter autocontrole. Olha que Paulo, ele fala sobre os frutos lá em Galatas, mas aqui ele está falando sobre o autocontrole mesmo de prazeres carnais. Acho que no que é adolescente hoje, pode falar mais aberto, né? Falta falar sobre sexo. Se o jovem não venta a ficar sem transar, casa logo. É melhor do que ficar se abrazando ali, naquela situação que pode chegar ao risco. Né? Sendo mais aberto, quantos casamentos são frustrados porque o jovem acaba casando por gravidez. Ele não casa por amor. A moça não ama o rapaz, mas acabou namorando, teve relação, se abrazou, não teve paciência, não teve domínio próprio para segurar, que é difícil, digamos, de passagem. todos nós somos abertos. E pelo que eu estou vendo, todo mundo já teve experiência sexual, né? Ninguém aqui novinho, né? Então todo mundo sabe disso. Eu tenho 14 anos. De NSS? Eu tenho os outros. Eu dou, né? Que bom. Não é difícil, gente? Então tem que ter domínio próprio em todas as situações. E Paulo fala sobre isso nesse versículo. Às vezes a vitória parece ser difícil, mas os frutos ou frutos do Espírito, ele é para uma guerra pessoal. No início desse versículo, quando Paulo vai falar sobre as situações adversas, não os frutos do Espírito, mas os frutos, que aí já não é produzido, aí já são no plural mesmo, é os frutos da carne, ele começa a dizer que um limita contra o outro, um guerreia contra o outro. As minhas vantagens do pecado e as vantagens de viver em santidade. Um vai lutar contra o outro. Ele diz que há uma luta contra o outro. E para vencer essa luta, se nós não tivermos o domínio, a condição de nos formos no controle, nós não vamos vencer. Olha que interessante. Que situação curiosa. E é aí que eu disse no início que nós vamos voltar um pouquinho ao que está acontecendo nas redes sociais. Mateus 5, 38 a 41. Como vocês veem, ali nós temos o irmão Roberto, irmão moderno. Mateus 5. 5. Mateus 5, 38 a 41. O Roberto é irmão moderno, então ele já achou ali. E aí ele vai ler para a gente, então, no smartphone. 5 o quê? Mateus 5, 38 a 41. É o moderno aqui, tá? Ei, tá sem rede. É, ó. Sem rede, tá sem rede. Não tem a realidade. Tem que ir à Bíblia sem ser na internet. Não tem isso. A irmã é que é também a linda da nossa célula, olha o YouTube, pessoal aí da rede, ó. A linda da nossa célula também. Tem amanhã, né? No virtual aí, ó. Conseguiu achá-la? Não estou, não. Mas você não pode ver. Mateus 5, verso 38 a 41. 38. Vocês ouviram o que foi tido. O olho por dor, o dente por dente. Mas, Deus me tiu. Não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém o que lhes der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a um quilômetro, carregue-o dois quilômetros. 42, né? se alguém lhe perder alguma coisa, dê. E se alguém lhe perder emprestar, empreste. Olha, gente. Olha o que é a capacidade do autocontrole. O apóstolo Tiago diz que a língua, sendo ela um pequeno membro, ela incendeia todo o corpo. O corpo. Obviamente, Tiago está falando sobre o estudo. Exatamente sobre isso aqui. Ele não é simplesmente a língua. Tiago não está falando somente da minha fala no mundo em geral, não. Ele está falando sobre quem ensina. Ele está falando sobre Bíblia, sobre ensinamentos e tal. Porém, já perceberam como o disse-me-disse é perigoso? O disse-me-disse causa até morte. Causa separação. Se nós formos falar de experiência aqui, tanto nós temos uma experiência com o disse-me-disse. Causa demissão de trabalho. Causa afastamento de amigos. Tudo porque a pessoa não tem o controle de segurar uma determinada situação. Mas, vamos nos colocar nesse cenário ali. De acordo com a lei, seria o seguinte. Dente por dente, olho por olho. Isso significava que alguém que com ferro fere, com ferro será ferido. É o mesmo que dizia assim, se a irmã do Doria me der um tapa no rosto, se ela bater na direita, eu vou forçar um pouquinho para pegar bem de cheia a esquerda dela. Ela vai sentir também. Se ele pisar no meu pé, eu também vou pisar no dedo. É o famoso pagar mal com mal. A cultura dos romanos era o seguinte, eles pegavam uma pessoa, sendo eles soldados, talvez eles estavam vindo de viagem, lá ia para uma outra milícia, para uma outra cidade, pegavam alguém e pediam para que ele acompanhasse um determinado tempo para carregar o peso, literalmente, fazer dessa pessoa um certo burro de carne, em aspas, né? E era muito comum isso acontecer na época de Romero. Aí Jesus ensina que se isso acontecesse, não era para revidar, não, leva de bom grado, passa esse momento aí de sofrimento. É claro que aqui, nós não vamos interpretar como alguém encher a mão no seu rosto, precisa dar a outra aqui. Não. Vamos dizer de um ato de ofensa a palavras que doem muito mais que um tapa. Muito mais que um tapa. Contar para vocês uma experiência dessa semana. Na minha empresa tem uma menina do RH que tem uma pessoa que eles não são muito fã dela. Ela pega muito pesado. Ela erra? Não, não é que ela erra não. Só que ela é muito engessada no seu modo de operar, no seu processo de trabalho. Ela é inflexível. Não é que ela faz com maldade, ela é inflexível. Só que as pessoas não entendem assim a inflexibilidade dela. eles entendem como maldade. E segunda-feira nós fomos comemorar o aniversário dela. Vocês acreditam que na hora de cantar o parabéns, ela cantou sozinha. Todo mundo só bateu palma. ninguém teve a disponibilidade de cantar com ela. Parabéns para ela. Na verdade, era nós que tínhamos que cantar para ela, né? E aí nós temos a cultura também de dar um presente para as pessoas que fazem o aniversário. As meninas ficavam empurrando uma para a outra o presente para ver quem dava porque ninguém queria dar. descericórdia. Descericórdia. É. Acredito que isso me entristeceu? Me entristeceu. Poxa, nós estamos tratando as pessoas dessa forma? Porque ninguém lá era mundano, era tudo crente. Tudo crente. Não, acho que ela tem que rever às vezes a forma de falar. Eu acho que tudo que a gente a gente pode pedir tudo xingar com a pessoa de baixo zero da forma de falar. Lê de novo, Lúberto. Está fechado? Não, está. Lê de novo aí. Vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo não se vingem dos que fazem mal a vocês. Se alguém sabe aí com tapa na cara vira o outro lado para que ele bater também. Isso é o evangelho, Mônica. Isso é o evangelho. É claro. Isso é o evangelho. Mas hoje no nosso dia a dia isso é quase que impossível a gente saber disso. Ah, e aqui é dos frutos. Certo. A gente releva muita coisa, mas tem dias e dias. Ah, dias e dias. Concordo. Dias e dias. Agora eu acho que como lá não é só uma pessoa que é assim com ela, são todos. Eu acho que ela tem que acreditar mais ela sendo cristã. Aí ele dá. ver alguns conselhos. Este é um outro ponto. Se tratando de nós, eu não posso jogar sobre o outro a responsabilidade. Não posso. Jesus disse assim. Vocês vão te fazer a parte de vocês. Doer no chão. Não. Não. A Marilha já está. A Marilha já está. Tratou mal. Tratou bem. Não gosta de mim. É difícil. É difícil. Principalmente eu falo por experiência própria que eu formei nessa área. Então, assim, é um local que você tem que lidar bem com todo mundo. Porque direta ou indiretamente, você tem contato com todos os funcionários da empresa, independente de quem seja, ser o dono, o patrão, o chefe, o encarregado, ou o funcionário, ou o faxineiro. Você tem um contato direto ou indireto desde quem limpa o lugar quanto ao dono do lugar. O que Jesus queria mostrar com isso? Só para a gente voltar aqui. A Bíblia diz o seguinte. Quer me seguir? Segue-me. Mas antes, toma a sua? Cruz. Esse é o Evangelho. O Evangelho contrapõe todo o sistema. O Evangelho contrapõe tudo o que nós achamos como valor. O Evangelho nos faz arrancar de nós o nosso direito. Paulo diz assim aos filipenses, capítulo 3. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas negou-se a si mesmo, e tendo a forma de um homem, humilhou-se até a mais horrível morte, a morte de Cruz. essa é a nossa cruz. Qual que é o direito do camarada? Pô, ele me deu um tapa no rosto, o sacerdote. Enche a mão do bebedor de lavagem dele agora. Você está no direito. é o verdadeiro do camarada da carne. Tomar lá da carne. É, antigamente. Antigamente era assim. Isso é o direito. Isso era o direito. Mas, irmãos, eu pergunto a você, pergunto a você, Gênesis 3, 15, Gênesis 3, 15, O que Jesus disse? Nascerá um homem na semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente e essa me ferirá o companhia. Correto? Verdade. Mas, antes disso, qual foi a promessa que Deus fez para Adão? Adão, não toque nesse fruto, mas quem tocar, certamente, morrerá. Correto? Qual é o meu e o seu direito? Vamos ser olhados conosco mesmo. Deus disse assim, a alma que pecar, essa morrerá. Certamente, eu pequei? Pequei. E como? O menino pecador sem vergonha é esse, viu? Eu pequei. Em termos de justiça, se eu peço justiça para Deus, o que ele deve fazer comigo? Justiça é aplicar aquilo devido tratar. se eu tratei de chegar aqui há oito horas, a justiça é eu chegar há oito horas. Mas, se eu chego cinco minutos antes, ok, não fiz nada demais. Mas, se eu chego oito e um, eu estou errado, não é? Verdade. Justiça é eu bater o ponto às oito horas da empresa. Mas, se eu chego oito e um, eu estou errado. Se eu chego um para oito, não estou fazendo nada demais. Justiça é dar o seu direito. Qual que é o meu direito? Se eu pequei, morrer. E como que Jesus, o que Jesus me deu? Ele foi justo comigo ou foi misericordioso comigo? Misericordioso. Misericordioso. Qual que é a intenção dos frutos do Espírito? Para que nós possamos parecer com quem? Com Jesus. Então, quando alguém nos ofende, qual que é a nossa justiça? Ofender também. Mas, qual que é o nosso dever? Dá uma engasgada ou não, gente? Nós estávamos falando da engasgada. Mas, isso é cruz. O Evangelho é o Evangelho da cruz. O Evangelho que não causa arrependimento, o Evangelho que não causa constrangimento para a mudança do seu eu, pode rever. Eu digo com todas as palavras, sem medo de errar. com todas assim, irmão, e agora o senhor quer mais experiente que eu? Digo com todas as letras. Se um dia os irmãos lerem na Bíblia algum texto de ensinamento que não te cause nenhum constrangimento para que traga frutos de mudança sobre a sua vida, releia de novo. Se um dia os irmãos chegarem na congregação e te der alguma obrigação onde não traz para si, não te incomoda a maneira como nós vivemos e a maneira como Cristo quer que nós vivamos, estou dizendo se nós chegamos em erro. Se o Evangelho não me incomoda, sai fora que não é Evangelho. Paulo diz assim, ainda que desça anjos do céu e anuncie outro Evangelho que não seja este Evangelho, considerai-os amaldiçoado ou anato. O Evangelho que não tem cruz não é Evangelho. O Evangelho que não mexe com o seu eu e troca a sua velha natureza para a nova natureza não é Evangelho. A Bíblia diz assim, porque agora vós sois nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fizeram novo. Novidade de vida. Jesus Cristo colocou a turma ali num aperto, foi-vos ensinado isso, mas porém eu vos ensino isso. se alguém vos der um tapa ofereça-lhe a outra face. Sabe o que está acontecendo neste mês conosco? Todos nós tomamos um tapa na face. Todos nós, brasileiros, tomamos um tapa na face. E poucos de nós estamos oferecendo a outra face. Nós estamos dando ou arrancando o outro dente da social arte. sabe o que eu estou dizendo? Está em júria racial da social arte. Catherine Madeline alguma coisa assim, Marcálen ou Catherine Madeline alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Ela ofendeu a criança? Ofendeu. Ela deu um tapa na face da criança. Ela deu em nós um tapa na nossa face. Porque nós estamos ali com o sentimento, porque além de ser uma criança, é alguém como nós. é gente como nós somos gente. Só que, aí o que nós fazemos? Bom, pelo menos nós eu digo como um todo, viu irmãos? Espero que você não faça isso, porque eu também não estou fazendo. Né? Eu vi várias postagens dizendo assim, olha o projeto de Michael Jackson, querendo dizer, querendo zombar da afeição da menina, querendo dizer que o nariz dela é feio, já que ela disse que a menina é negra e tem cabelo duro, então agora eu posso dizer sobre a afeição dela? Isso não é da outra face. Isso não é mostrar a dor ao próximo. E o que nós fazemos agora, voltando para o fruto do Espírito? A nossa língua coça para falar. É, ô, de nada, morra, a nossa língua coça para falar. Mas quando a nossa língua coça para falar, o nosso coração tem que arder, e dizer assim, não, ela precisa de Cristo, ela precisa de ter amor ao próximo. Não é ofendendo ela na rede social que eu estou mostrando amor ao próximo, não. Eu estou me compadecendo do momento triste da família, mas com isso eu estou tentando fazer justiça ao meu próprio ver com a outra que está ofendendo. Cadê o domínio próprio? O domínio próprio, primeiro, é amor. O domínio próprio, eiro a m. Obrigado.